Quero falar com você aí, amigo agricultor e também pecuarista, né? Então hoje a gente sabe que não tá fácil de se manter no mercado, né? Com a baixa da soja, né? A ração muito cara. Então a Zamp vem aí pra te ajudar, ser seu aliado, né? Trazer uma solução. Então, o que você acha de você pegar essa soja, né? Que você tá colhendo e você tá armazenando, você beneficiar essa soja. Então você vai produzir dois produtos, seria o farelo e o óleo. Com isso, já de cara, você vai ter aí uma melhora na sua logística, né? Porque você leva essa soja pra armazenamento e depois você tem que pegar e comprar esse farelo, né? Então você vai poder produzir na sua propriedade. Então a Zamp te proporciona isso. Nós temos máquinas de pequena, média e grande produção, né? Você vai conseguir melhorar a qualidade da sua ração, porque a Zamp produz um farelo de altíssima qualidade, que já que tem um teor energético, que você vai reduzir a ração. A absorção da proteína muito alta, em torno aí de 85% a 95%. E nisso você vai ter um ganho muito grande, que é o óleo. Então você tá perdendo esse produto. Imagine só, você tá entregando essa soja, comprando farelo. Mas nessa soja tem um produto valioso, que é o óleo. E com a máquina da Zamp você vai fazer a extração totalmente a frio. Considerado óleo extra virgem. Com um valor no comércio extraordinário, né? Tanto na pulverização agrícola, como pra nutrição animal, biodiesel, refino, indústrias de tinta, cera. Tem um leque muito grande. Então, sem dúvida, a Zamp vem pra você aumentar a viabilidade na sua propriedade. Tchau, tchau.